Vou contar uma historinha, oi, no beat do DJ Natan, oi, oi Ela falou que vai beber tudo que vê na sua frente Seque de mel, MD, várias drogas dessa noite O mano deu lança pra ele, ela falou Me p*** tem 25 do canki porque ela gosta de flores, é hoje Vagabuda não faz pose que eu vou comer essa buceta, meu esperma É hoje, vagabuda não faz pose que eu vou comer só buceta, meu esperma Ela baba, ela chupa com a língua, faz de tudo na minha pica Ela aceita, ela surta, ela que vai embrazando com a sua amiga Ela baba, ela chupa com a língua, faz de tudo na minha pica Ela aceita, ela surta, ela que vai embrazando com a sua amiga Eu vou falar das coisinhas que essa mina gosta Fuma maconha e cê tá na viroca Fuma maconha e cê tá na viroca Eu vou falar das coisinhas que essa mina gosta Fuma maconha e cê tá na viroca Fuma maconha e cê tá na viroca Sabado é mais uma vez, tô virotado Vou passar na rua, cantando muito, embrazado Bora bebê, foda-se caralho, fim de semana é o crime Nargo, whisky baseado Bora bebê, foda-se caralho, fim de semana é o crime Nargo, whisky baseado Bora bebê, foda-se caralho, fim de semana é o crime Nargo, whisky baseado É o Natan, bagulho é ficar doido porra BHK Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Ai, ai, ai